Vamos falar sobre a questão da Copasa em Divinópolis que começou a reconstrução da ciclovia na rua Pitangui um ano depois dela ser praticamente destruída. Vamos ver o que estão fazendo lá. Quem passa pela rua Pitangui em Divinópolis não vê a hora da ciclofaixa voltar a ser como antes. Por enquanto, o local está com problemas no asfalto e sem a sinalização, os carros chegam bem perto da área onde as pessoas praticam atividades físicas. Tem espaço muito próximo, às vezes não respeita. Muitas das vezes aconteceu comigo, com meu marido, da gente estar passando, o carro freou em cima, quase que jogou ele para longe. Então fica muito difícil. Fica assim complicado, né? Eu penso que eles tinham que fazer essa sinalização, sim. Problemas que enfim começaram a ser resolvidos. Depois de mais de um ano de espera, a Copasa deu início à recomposição da ciclofaixa da rua Pitangui. O trabalho faz parte de um conjunto de obras nos locais onde a empresa fez intervenções para a instalação de redes de coleta de esgoto. É uma obra que está no contexto das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário que a Copasa vem fazendo na cidade de Divinópolis. Já fizemos recapeamento em outras vias na cidade, a exemplo da rua Cruzeiro, rua Mariterra e na própria JK. Entre outubro de 2018 e maio de 2019, a Copasa fez obras na rua Pitangui para instalar os interceptores de captação de esgoto para a ete do rio Itapecerica. A reconstrução da ciclofaixa deveria ter sido feita logo depois, mas não foi o que aconteceu. Com o local sem a sinalização adequada, Ariello, que é ciclista, estava apreensivo. Eu acho que podia estar melhor, está bem abandonada, a gente passa aqui com frequência, né, e não é só uma opinião minha, eu acho que é geral, de que realmente podia estar em melhor estado de conservação. Às vezes até o próprio, a pessoa que está caminhando ou fazendo uma corrida tem que vir para a faixa, para a gente tem que ficar desviando e às vezes até ir para a rua e disputar o espaço com os carros. De acordo com a Copasa, o atraso foi causado por uma série de problemas. Nós tivemos situação, por exemplo, de a empresa contratada pela Copasa não ter cumprido o contrato, e isso inclusive levou à abertura de um processo administrativo em que essa empresa foi suspensa. Então nós tivemos alguns percalços nesse período que infelizmente atrasaram um pouco também o nosso planejamento. Nós mostramos várias vezes os problemas provocados pela demora na reconstrução da ciclofaixa. A reconstrução da ciclofaixa vai ser feita entre a ponte sobre o rio Bagasso e a rua Centralina. A Copasa promete terminar o trabalho ainda este mês. Fazemos o recapeamento. A gente precisa de um prazo de 10 dias para fazer a pintura. É uma orientação técnica, inclusive. Então nesse intervalo nós fazemos a pré-marcação. Assim que a gente faz a pintura estatigráfica, a equipe da empresa entra fazendo a instalação dos tachões para concluir a sinalização da ciclofaixa. É, demorou só um ano a reconstrução. Tudo nesse país é bastante demorado e a gente sabe como é que funciona. Os atrasos em relação às obras da Copasa a gente já cansou de falar e outros problemas também relacionados à empresa. Mas nós vamos continuar sempre mostrando, cobrando e da mesma forma que a gente cobra, quando começa a resolver a gente volta lá também para mostrar. É uma pena que demore tanto. Mas não é só aqui em Divinópolis também, né? Infelizmente obra pública é uma morosidade danada. Tudo relacionado ao serviço público. Vai abrir uma empresa? Tem morosidade. Vai fazer uma obra? Tem morosidade. Vai fazer uma licitação? Tem morosidade. A empresa desiste, a empresa não dá conta de fazer o serviço. É um monte de coisa que aparece. E deveria, infelizmente, a gente sabe que não acontece isso. Mas empresas que às vezes entram no processo licitatório, que não conseguem prestar o serviço, deveria ser penalizado e não participar de mais nenhum. Se não tem condição de prestar um serviço de qualidade, não entra para fazer ou para participar de licitação. O problema é que a gente sabe que muitas dessas empresas têm alguma ligação com o político. Sempre. Infelizmente, é assim que funciona nesse país.